Voz do Brasil Olá, boa noite! Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta terça-feira que todos os malotes com as provas do Enem deste ano vão ter lacre eletrônico para dar mais segurança ao exame. O programa Bolsa Atleta bate recorde com mais de 5.700 atletas atendidos. E os gastos de estrangeiros com turismo aqui no Brasil chegam a 7 bilhões de reais. É o maior volume registrado na história nos seis primeiros meses do ano. Estas e outras notícias você acompanha logo mais às 7 da noite na Voz do Brasil. Até lá!